Olá, eu gostaria de destacar três motivos para você escolher o Mackenzie para fazer a sua pós-graduação na modalidade EAD. Em primeiro lugar, a qualidade de ensino, a preocupação com os processos pedagógicos. Em segundo lugar, as lives semanais que são feitas por professores, mestres, doutores e especialistas nas temáticas do curso. E por último, a força do nome Mackenzie, que com certeza vai impulsionar o seu currículo no mercado de trabalho. Convido você para fazer gestão estratégica de pessoas no Mackenzie.